Olá pescadores tudo bem? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e FLEX NELES! Olha lá Daniel, depois de um mergulho, foi do mercurio para dar uma refrescada, né? Está pesando, está parecendo um Cebadejo Mira, que deu uma batida forte e agora está pesando. Vamos ver se ainda estou conhecendo, eu estou ainda afiado. É, que bonito. Batida forte, característica dele e depois mais peso. Olha aí mano, um peixe marronzinho, olha que bonito. Isso aí. Vem cá bichinho, você já vai embora. Você vai tirar foto? Aqui e aqui. Aqui a tia, a esposa já tira. Levanta um pouquinho aí. Vamos soltar? Vai bichinho. Valeu, pegou legal. Jóia. É. Agora vocês tum. Tá mexendo tru tru tru. Outra. Estou dando uma força aqui agora. Estou dando uma carinha dele, né? Fechou. É, peixe de marron, o bicho não levanta, ó. É. Pegar uns oiudão, ó, que legal. Pode ser, se está dando uma cabeçada, pode ser ele também. Está dando pra caramba no fã, velho. Agora brilhou ali. Vixe. É uma espada, velho. Ah, espada, velho. Espada é chuva, hein. Será que não vai cortar o negócio aí, não? Não, acho que não. Nossa, uma espada. Uma espada. Amor, vem ver que legal. Ah, estica aí. Nossa. Olha a sua camiseta. É só tirar do dente aí, mãe. Deixa eu pegar ela aqui. É isso. Nossa, que minhocão, meu Deus. Se for espada, meu, chego. Não, se for espada é a mesma. Não, não. É o mesmo peixe, mas não sei. Pode ser que seja, pode ser que não. Não. É um galinho. Que bonito, cara. É um galo. Quer levantar aí? Olha que legal esse peixe aqui, amor. Esse é pequenininho. Meu, esse peixe é lindo, cara. Olha só, amor, ele parece um papel. É. Fininho. Aí, ó. Flex é outra história. Filhotinho de galo, olha que legal. É. Olha que bonitinho. Dá uma olhada, amor. Olha o peixe como é que é fininho, dá uma olhada. Sim. Pega o de aqui. Ah, você mexeu. Legal, amor. Aí, vamos lá. Que bonito mesmo. É. Isso aqui já vai embora rapidinho. Eu nem valho a pena, amor, na panela. Não, outra espada. Não, outra espadinha. Não, peraí. Não precisa nem colocar no ovo. Pegar já direto ali. Pegar no pescoço no marido e lá. E aí, ó. Aí, ó. Peixe espada no camarão flex. Não é grandona, não. Essa que tá gigante. É. Essa é uma canivete. É. E, ó. Camarão flex, ele não destrói. Larga, filha. Já tá solto. Vai, solta. Solta o flex, meu. Quando os dentes saem. É. Vamos lá. Vamos lá. Foi embora. Será que é espada? E é, né? Não. Não é espada, não. É galo. Galo? Ah, é. É. Na do a favor. Ó, tá crescendo. É o mesmo tamanhinho. É, é o cabrinho dele. É. Vem cá, filha. Tem muito que crescendo. Tem esse aqui pra comer lá dentro ainda. Ah, que bonitinho. Peixe cabelo. É. Não. É um pé. É. É um pé. É. É. E o papai. É um tiquezinho. Ó, tava esperto. Flex neles. E agora vamos aqui com um robalhinho Olha só que sem vergonha É isso aí, né? Pago Vamos lá, Chico, sabe? E aí, o capô de mãozão Boa